Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Europa Universalis 4, jogando com o Navarra, mais do que o Brasil teve que se escolher. Galera, neste episódio nós vamos desenrolar muitas coisas aqui, então vem comigo. Bom, galera, eu vou pedir pra você descer, deixar aqui o like, se inscrever no canal, te ver o significado por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago pra você. E também dizer que eu vou deixar o link pro meu canal de programação aqui na descrição, se você tem interesse em se tornar um programador, cara, dá uma conferida lá. Tem muito conteúdo que eu tenho certeza que vai te agradar. E agora, se você quer se tornar profissional mesmo e construir aplicações profissionais, visita esse site aqui, porque lá você vai poder se inscrever na minha turma fechada, tá certo? Na verdade, você não vai poder se inscrever, porque as inscrições estão fechadas nesse momento, mas tem a lista de espera lá, então se cadastra na lista de espera, porque assim que elas abrirem, eu vou te mandar. Pra você entender do que eu estou falando, eu criei um curso onde eu vou te levar do total zero até se tornar um programador profissional de verdade, tá? Unindo ali todo aquele conteúdo teórico realmente necessário de uma universidade com aquela parte mais prática, aquela parte mais técnica, aqueles conhecimentos de ferramentas, frameworks e outras coisas que o mercado de trabalho geralmente quer que você tenha, tá certo? Então, dá uma conferida lá, porque se você quer se tornar profissional, cara, vamos junto, tá certo? Galera, é o seguinte, eu estava analisando as possibilidades aqui e tem muita possibilidade. Uma possibilidade, por exemplo, que eu tenho neste momento é justamente declarar guerra em Savoy, tá? Outra possibilidade que eu tenho, quer dizer, não tenho mais, né, era declarar aqui nos Estados Papais, inclusive eu já estou construindo uma Spy Network aqui nos Estados Papais, afinal de contas nós vamos precisar disso aqui, porque conseguir declarar guerra nos Estados Papais significa trazer castela. Trazer castela significa, por exemplo, não arrastar castela. Essa questão, quero eu trazer castela também, né, porque eu sinceramente não tenho, não tem tanta necessidade pra ser muito sincero. Pra ser muito sincero não tem necessidade. Ah, acabei de mudar de ideia, deixa eu trazer esse cara aqui pra trás. Vou tirar esse cara pra cá, trazer esse cara pra cá, porque daí eu quero colocar justamente o cara que tem 800 de manoeuvre, que é você no caso, né. Colocar você aqui, tá ótimo, acho que você estava justamente aqui em cima, né, acho que justamente isso, tá ótimo, ok. Então vamos fazer isso aqui rapidinho, deixa essas coisas aí acontecerem. Eu vou declarar guerra em castela mesmo, e vou lá. Perdão, em... Ah, enfim, vocês entenderam. Líder militar acabou de me deixar, e aí, eu acho que foi exatamente o daqui, né, exatamente, eu sou de passagem. Ah, eu quero gerar outro líder, a resposta é... Provavelmente sim. Adoraria clicar ali pra ganhar um cara com 90 de tradição, mas não vai rolar não. Nós vamos gerar ele na mão mesmo, vamos gerar... Ah, ok, não é um líder tão bom, não é um líder tão ruim, ele vai ser melhor, tá ótimo. Não vou reclamar aqui com o que eu tenho, não. Esse cara aqui tem... Esse cara aqui é um belo líder, por isso de passagem. A Ferreira tá declarando as guerras dele, inclusive falando nisso aqui, nós temos uma guerra que nós queremos declarar. Vamos dar uma repassada, galera, porque tinha umas paradas que eu queria fazer. Primeiro, eu quero fazer um vampiro declarar uma guerra aqui nos packagez, tá? Então, por favor, declara essa guerra aí, vampiro, e se vira pra lidar com isso aí, tá certo? Você dá conta. Segundo, eu acho que eu consigo fazer o Fábio Siqueira também declarar uma guerra. Não consigo? Não consigo, tá bom. Wolf Bullion, eu consigo fazer você declarar uma guerra? Não sei exatamente como, mas, enfim. O Bruno Carvalho já tá declarando a guerra dele, então não preciso pedir pra que essa guerra seja declarada. Outra coisa que eu quero fazer, galera, rapidão. Eu quero chamar esse cara aqui de volta. E eu quero mandar que essa colonização aqui aconteça. Por quê? Porque, basicamente, eu quero ter... Eu quero ter bordas com esses caras aqui, porque eu quero declarar guerra neles, tá? Por isso que eu estou fazendo aquilo ali. Ok. Além disso, também, bem importante, eu quero começar... Eu quero começar a justificar guerra... Ah, perdão. A anexar Northumberland. Aqui, não tem porquê... Northumberland é muito bom porque ele pega ideias religiosas, tem algumas coisas aqui maravilhosas, mas não tem porquê eu mandei ele agora, tá, galera? Ah, eu realmente gostaria de anexar... Por conta com a sua capital? What the hell, velho? Putz, trocou pra reformed e ganhou o Zlotzil, né? Até 1.600. Que delicinha. Que delicinha. É que a gente já vai lidar com isso aí. Tem algum líder sobrando? Não tem. Pega esse cara aqui emprestado por enquanto. Vamos lá. Rapidão. Porcarinha. Deixa eu bloquear isso aqui. Thank you. Beleza. Consolidante aqui, tá ótimo, né? Beleza. Então, esse cara finalmente está chegando. E aqui eu preciso de um líder. Vamos pegar... Você. Tenho a mínima ideia onde aquele líder estava. Será que estava aqui? Não. What the hell? Eu tenho um exército perdido em algum lugar. É fácil perceber isso, né, galera? Ok, então vamos lá. Eu quero declarar guerra nesse cara? Também não. Não ainda. Mas... Pera. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Se eu declarar guerra em você... Mahapahit... Esse cara e Langfang vão vir. Langfang é você, né? Não é a melhor opção. Se eu declarar guerra em você, muita gente vai. Então, vai não é a melhor opção. É, de fato, essa guerra aqui vai ser a primeira que eu vou declarar. Tá ótimo. Ok. E agora tem algumas coisas aqui que a gente pode fazer. Eu consigo trazer você pra cá? Não. Porque tá bloqueando essa região. Seria interessante que você viesse bloquear Lisboa. Porque eu realmente vou declarar guerra em você. Preciso de um líder aqui. Vou trazer você pra cá. Rapidinho. Aí eu vou liberar esse cara aqui. Sem líder. Thank you. E daí eu vou colocar esse cara aqui. Pronto. Agora sim. Perfeito. Vamos declarar essa guerra. Castela vai vir. Provavelmente vai ser uma guerra colonial. Então, tanto faz. Eu vou falar que essa guerra aqui é por Bedia. Poderia ser por Lisboa também. Eu não sei exatamente se eu quero pegar Lisboa. Quanto que Portugal tem aqui? 37%. Portugal tem 173 de trade power. Lisboa representa 59. Representa mais ou menos... menos da metade, né? Um terço, assim. De todo trade power que ele tem. Um terço disso aqui seria uns 3 do Cato a mais. Algumas coisas assim. Eu deveria transferir minha capital pra cá. Pra ser muito sincero. No curto prazo. No longo prazo, eu deveria transferir minha capital pra cá. Mas a questão... O que fazer, né? Deixa eu pensar um pouquinho, galera. Isso aqui é importante. Eu acho, galera, que eu tenho mais condições... De dominar esse trade node primeiro do que o de lá. Esse aqui eu já tenho, por exemplo, 25%. Aqui eu tenho 13%. Juntando com Great Britain, eu teria 23% aqui. Aqui eu já tenho mais do que lá. E fora que eu consigo desviar todo o meu trade... Todo o meu comércio pra esse trade node. Por que eu estou dizendo isso tudo, galera? Faz muito sentido... Transferir meu trade node pra esse lugar. Perdão, perdão. Eu tô achando que eu vou fazer isso. É muito ponto diplomático, mas realmente eu acho que vale a pena. Só pra gente entender, tá? Neste momento... Eu tenho uma penalidade de 75% do meu trade power aqui nesse trade node. Por conta dele não ser o meu main trade node. E olha que eu nem estou expandindo pra esse lugar aqui direito ainda. É, eu sinceramente acho que não tem porquê não trazer esse negócio pra cá. Vamos fazer isso. Vamos pra cá. Automaticamente a penalidade some. Automaticamente nós vamos fazer muito mais dinheiro aqui agora. Realmente não tem porquê. E fora que aqui eu tenho Milão, que vai me ajudar a pegar essa grana aqui. Que pena que Milão não tem ideias de comércio, né? É maravilhoso ter uma nação que tem ideia de comércio por aqui. Talvez Urbino? Não. Quem será que tem ideia de comércio? Você? Não. Você, Savoy? Ninguém tem manto? Nem você? Bem, não. Que coisa. Você aceitaria a vassalização tranquilamente aqui, né? É interessante isso. Não sei onde você tem Clem, Cores e Afins. Tem algumas nações aqui que nós podemos soltar. Não, muitas. Aquileia. Realmente não tem muita coisa que a gente consegue soltar aqui. Mas tudo bem. Ok. Vamos lá, galera. Vamos declarar essa guerra aqui. Deixa eu só... Deixa eu só esses navios chegarem ali onde eles têm que estar. Perfeito. Caus Belli e tal. Maravilhoso. Vamos trocar esses caras aqui também. Perfeito. Declarar essa guerra. Eu vou declarar a guerra por Lisboa. Eu não sei exatamente se eu vou pegar Lisboa, mas tudo bem. Ah, pode ser por Lisboa. Você vem aqui. Eu quero você aqui e você aqui. Eu vou vir pra cá. Eu vou vir pra cá e pra cá. Pronto. Esse cara provavelmente vai correr pra cima. Certo? Ok. Pronto. Ele vai. Eu vou... Pronto. Peguei ele aqui, mas infelizmente isso aqui é... Não, é planilha. Ok. Ou menos mal. Essa... Ter pego ele aqui não é ruim, certo? Ok. Vou bater a retirada. Provavelmente lá pra baixo. Vai tomar Stack Wipe. Tomou. Ok. Vai ficar um solidente. Passar esse cara pra cá. Vários deles aqui. Ok. Vamos acabar com essa guerra aqui bem rapidinho. Ok, ok, ok. Posso dar Tech Up. Provavelmente Tech Militar. Essa Tech Militar seria maravilhosa pra enfrentar os Autoterps agora. Pra ser muito sincero. Seria muito legal. Tá? Porque ela vai me dar uma vantagem muito grande contra os inimigos agora. Mas tudo bem. Elis, o Elis. Velho que demora pra... Pra fazer essa Seja aqui. Mas tudo bem. Quero eu dar essa Tech Up? Sinceramente não. Porque... Enfim. Não tem porquê. Vou fazer essa Tech Up agora. Um pouco de atleta aqui. Não sei exatamente porquê. Você pegou ideias defensivas? Pegou. Tá. Então tá explicado. E nós vamos pegar... Mercenário Discipline. Tá ótimo. Conversões feitas. Essas conversões que vão demorar pra um caramba. Fazer algumas outras aqui. Eu tenho 90 pontos. Não sei se eu quero gastar esses 90 pontos. Sinceramente acho que não na real. Talvez Improved Relation não fosse ruim. Vamos pegar tudo aqui. Todas as bênçãos papais. E tá ótimo. Vamos trabalhar com elas. E eu já vou estar feliz com isso. Bom. Isso aqui finalmente foi embora. E agora em teoria eu conseguiria anexar esse cara. Vou fazer isso por enquanto. Nosso Improved Relation tem 4. 91. Nosso Improved Relation não é dos melhores. Vou ter Improved Relation com você. Mais uma conversão feita. Vamos continuar convertendo coisas. Ótimos. Produções inúteis. Normalmente isso aqui terminou. É maravilhoso. O que significa... Provavelmente que... Velho, ainda não chegou aqui. Meu Deus, que demora. Pronto, chegou. Vou chamar esse cara de volta. Ah... E chamando esse cara de volta. Eu consigo colocar esse cara aqui. Quero eu declarar guerra em você ou em você? Em você é melhor, né? Rapahit, você e Lanfang. Ok. Lanfang é aliado um monte de gente. É, nós queremos esse cara aqui. 507 dias. Isso aqui tá aqui. Isso aqui eu consigo fazer core. Finalmente. Vamos fazer então. Colocar esse cara ali. Influenza. Eles, olha isso. Locais ocupados com sucesso. Vamos continuar entregando isso aqui. Ganhando uma grana. Vamos, chega lá. 1 de novativeness ou 2 de national unrest. Red 1 de novativeness. Alguém fabricou claiming. Vocês tem essas ilhas inúteis aí, né? Dá trabalho pra caramba. Ok, ok. Vamos continuar as conversões. Eu provavelmente vou declarar... Vou declarar guerra em você. Vai vir um monte de gente. Diga de passagem. Vamos colocar... Superiority aqui. Let's go. Exato. Tá ótimo. Não consegui correr. Olha o que tá real. 6 de fãs. Se aqui tá acontecendo alguma coisa... Esse cara vai conseguir correr ainda. Aqui. Velho, por que você é tão rápido? Quanto de manúveres esse cara tem? Tem 2. Meu cara tem quanto? Tem 3. Em teoria, o meu cara é um pouco mais rápido. Deveria, pelo menos. Turei aqui... Dois navios de transporte. Que eu vou ficar com eles, na real. Vou ficar com eles, na real. Vocês, por favor, se juntem aqui. Por enquanto, eu não consigo declarar guerra em você. Porque a França vem. Não por muito. O que significa que talvez eu consiga envolver a França em alguma das guerras. Que eu tenho que declarar. Nessa aqui, por exemplo. Eu consigo. É só eu comprar um pouco de trunches com ela. Isso aqui já deu ruim, né? De alguma forma, ele tirou o Trastramara daqui. Filho da mãe, velho. Cara chato. Ah, eu gostaria de pegar as suas ilhas. Não essa. Essa aqui, provavelmente. Não essa. Não essa. Toledo? Não. Só isso aqui. Grana e Warrap. Talvez. Eu vou conseguir zerar. Vou pensar um pouquinho. Você me dá grana. Me dá War Reparations. Me dá essas coisas aqui desde que tenha terminado. Isso aqui não terminou. Isso aqui também ainda não. Aqui já. Aqui quase. Aqui tá quase também. 8,25 por ano. 8,25 por ano. Eu posso esperar mais um pouquinho. 8,25. Aqui. 8,25. E aqui. É, eu posso esperar um pouquinho. Pegar essas províncias. Tem província aqui embaixo. De fato, eu quero ela. É ótimo que esse cara esteja colonizando pra gente, né? E essa ilha aqui também nós vamos querer. Madeira não é ruim de pegar. Eu acho que basicamente tá ótimo, né? É isso que a gente quer. Aqui eu teria que vir fazer seijo. Eu não tô afim. Então, de você seria isso mesmo. Até poderia arriscar pegar Lisboa. Mas eu acho que isso aqui vai me dar um... Não, até que não. Deixa Lisboa por enquanto, né, galera? Porque Lisboa vale muito World Score. Deixa assim mesmo por enquanto, ok? E você seria isso aqui. Ótimo, vamos esperar um pouquinho. Até porque eu quero justamente esperar Portugal terminar essas colonizações aqui pra que a gente consiga pegar essas coisas. Mais uma conversão feita com sucesso. Vamos continuar convertendo. Posso dar backup. Posso ganhar um general com 100 de tradição. Eu gosto da ideia. Só que não vale a pena que eu precise um pouquinho mais de relação. Com a nobreza. Por que a nobreza tá tão baixa, velho? Tá sofrendo bullying, certo? Velho do céu. Que horrível. Sério, isso? Isso tá caro. Mas o pior é que eu não posso gastar pontos mesmo. Perde um de estabilidade. Eles zoaram isso. Quer dizer, ganha um de corrupção e ganha... E perde 25 de reforma de governo. Eu sinceramente não gostaria de perder... Reforma de governo, mas... O que é? Ela tá zoando, hein? Três revships, diga-se de passagem. Deve capturar algum. Eu capturei. É um early carhawk. Vamos fazer upgrade nesse cara. Cadê ele? Tá aqui. Não faz upgrade nele aí. Tá ótimo. Estou acima? Não. Tá bem tranquilo, na real. Legal. Quanto de grana eu tô fazendo aqui? Porque eu confesso que eu esqueci de olhar. Olha só. Tô começando a ficar melhor, né? 34%. Já consigo fazer esse lugar aqui ficar bem rico. Eu preciso conquistar esses territórios de Florenza, de Lucca. Basicamente Florenza e Lucca, né? Porque o restante, eventualmente, nós vamos pegar. E a França ali também zoando. Bem ruim o fato de que... A gente não erra a França. Bem ruim, bem ruim. Fazendo a play inteira pra fazer isso, né? E os caras não me deixam erradar. Viva. 99 de Curry Favors. Legal. Mais um tique aqui. Legal. Adoraria pegar Roma. Adoraria. Não sei se é possível. Eu consigo transformar o meu vassalo? Na real, consigo. Vassalizar o Papa não é má ideia. Alguma coisa aqui que é em teoria do Papa? Essas coisas aqui são do Papa. Eu vou pensar sobre isso. Eu não me lembro se tem algum Malus. Vassalizar o Papa. A gente pode tentar. Posso até tentar pegar esse lugar aqui. Vale 10 de War Score. Não sei exatamente porquê. No real é porque ele tem 11 de desenvolvimento. Exatamente no real é para fazer o Papa. Bom, tanto faz. Eu vou pegar o War Score aqui. War Goal, perdão. Ele fica um pouquinho melhor para você trabalhar. Quem sou... Friend in needs Ajuda, ajuda, ajuda O prestígio Eu quero... Pontos administrativos Escrevi a carta pra eles, vamos ver se eles vão me ajudar Scottish separatists, what the hell Cadê... Cadê o Apple Jam Rest? Ok, pronto Exatamente nessa província que eu tenho bastante Rest Ah, vou... Colocar isso aí, isso aqui Esses 22k, eles... Diminuiu isso aqui, certo? Eles zeram, na real A Alcia não quis me ajudar Obrigado, Alcia, tamo junto Muito legal da sua parte Tô ganhando um pouquinho de coisa Eu tenho província... Eu tenho província... Eu tenho essa província aqui O pá dela, não importa Muito importa Acabou que eu esqueci de continuar a guerra aqui, né? Vamos fazer assim de alí, ótimo Beleza, vamos lá Castela É o seguinte, cara Ah, eu quero pegar mais alguma coisa de castela Seria interessante pegar capital, mas eu não sei se é interessante pegar capital nesse contexto aqui Não é tão ruim também, né? Não é tão ruim também, né? 12 e 11 Então tem 15 161 pontos pra transformar isso aqui em core É caro, hein? É bem caro Ah, eu poderia esperar o adaptability, né? Galera, é o seguinte Eu vou encerrar esse episódio, tá? E vou pensar aqui um pouquinho no que nós vamos fazer Mais pra eu ter vocês comigo Que um abraço no AK E até a próxima Tchau, tchau